Fala rapaz Youtube, eu sou o Jota Gamer e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. É o seguinte rapaziada, hoje estou aqui para estar fazendo um unboxing de um mouse gamer que eu comprei por um real lá na China. Ele veio nessa embalagem aqui, só que eu já cortei aqui para estar facilitando o vídeo. O mouse é nessa caixa preta, é dessa marca aqui, em PIC, não sei como se pronuncia corretamente. Mas é uma caixa bem simples, está aqui tudo em chinês, não entendo muita coisa. Aqui está dizendo que ele tem um máximo de 1600 dpi, o modelo dele é o PB1, se vocês quiserem estar pesquisando aí. Vou deixar o link dele lá da loja do AliExpress para vocês. Eu paguei exatamente nesse mouse um real e vinte centavos. Ele aqui já veio com lacrinha rompido, não veio corretamente, mas nada que atrapalhe. Aqui é uma caixa bem simples, pelo valor pago também não tenho o que reclamar. Aqui a gente veio com o mouse, vem desse saquinho aqui, aqui vem esse guia rápido, tudo em chinês também, e não vem ter mais nada dentro da caixa. Colocar ela de canto e vamos aqui ver o mouse. Sinceramente, eu acho o mouse bem bonito, um acabamento bem feito. É que o que eu não gostei muito dele foi o cabo. O cabo dele podia ser um pouco melhor, mas pelo preço pago está ótimo, né? Aqui o acabamento em plástico, aqui um emborrachadozinho. Eu gostaria que ele fosse tipo assim, ó, aqui eu tenho um mouse gamer da Fortrek, o M7, que ele fosse com um cabo em nylon. Seria excelente se ele fosse assim, rapaziada. Aqui a ponta dele USB também padrão, né? Aqui está ele, mano. Ele é bem bonito, cabe perfeitamente na mão. Ele é bem silencioso, rapaz, ainda nem para você ver o clique, ó. Dá para ouvir? Ó. Muito silencioso. Ele também aqui tem dois botões laterais, né? Você pode estar configurando aí, tanto no seu jogo, para botar granada ou troca de arma, você que sabe. Aqui nós no meio temos o botão de DPI. Eu vou estar ligando para a gente estar vendo o RGB dele, né, mano? Aqui a pegada é toda emborrachada, bem confortável. Gostei muito. Vou estar ligando e já volto. Então, rapaziada, acabei de ligar ele aqui. Você pode ver que ele tem um RGB aqui no logo dele, né? No desenho. Aqui embaixo tem um acabamento também que você consegue ver a cor do RGB. O laser dele é azul, né? Aqueles vermelhos padrões. Em comparação aqui com o M7 em questão de tamanho, são praticamente idênticos. Só que o diferente desse mouse aqui é que ele é bem silencioso. Você não ouve o clique, ó. Esse clique ele não tem, ó. Muito silencioso. Eu gostei bastante disso, rapaziada. Então, rapaziada, esse aqui foi o mouse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e comentar também o que você achou desse mouse. Compartilha para os seus amigos também que estão pensando em adquiri-lo. Que ele vai ter uma boa noção do que está por vir. E se vocês quiserem também uma review, né, desse mouse aqui, é só vocês comentarem que eu irei trazer. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.